Hoje a lua não brilhou no céu Hoje o meu berimbau não tocou Hoje meu poder está muito, muito Hoje meu atabaque não falou Hoje o meu mestre não veio pra roda Até que não é que falta, faltou Hoje nem bimba, nem seu patinha Vem por a bênção em seu jogador Hoje agachado ao pé do berimbau Confesso que eu não senti aquele axé Hoje a comunidade está mais triste Sentindo a falta de Antônio Jacaré E aí E aí E aí E aí E aí